Salve rapaziada, eu sou o Luiz Neto, estou aqui na pista de Itupeva E mano, vou fazer meus 10 tricks que o Diego convidou aí E confere aí, mano, foi sofridinho, mas saiu É nóis, caralho O-oh, big shot Sit down, stand up, pass out We good, baby, baby O-oh, big shot Sit down, stand up, pass out Big good, baby, baby Piu, piu! Piu, piu! Piu, piu!